La risa. A risada. A risada. Escucho la risa. Eu ouço as risadas. Eu ouço as risadas. La sonrisa. Sorriso. Sorriso. Noto la sonrisa. Percebo o sorriso. Percebo o sorriso. La lágrima. A lágrima. A lágrima. Limpio la lágrima. Eu enxugo a lágrima. Eu enxugo a lágrima. El arrepentimiento. Arrependimento. Arrependimento. Siento arrependimiento. Eu sinto arrependimento. Eu sinto arrependimento. El perdón. Perdão. 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 Ofrezco perdón. Eu ofereço perdão. Eu ofereço perdão. La promesa. A promesa. A promesa. Cumplo la promesa. Eu mantenho a promesa. Eu mantenho a promesa. Esperança. Ter esperança. Ter esperança. Acepto la esperança. Eu abraço a esperança. Eu abraço a esperança. La dúvida. A dúvida. A dúvida. Disipo la duda. Eu dissipo a dúvida. Eu dissipo a dúvida. A dúvida. El miedo. O medo. O medo. Supero o medo. Eu superei o medo. Eu superei o medo. Eu sinto a alegria. A alegria. A alegria. Siento a alegria. Eu sinto a alegria. Eu sinto a alegria. A felicidade. 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 Alcanzo a felicidade. Eu alcanço a felicidade. Eu alcanço a felicidade. Eu alcanço a felicidade. El coraje. Coragem. Coragem. Expresso coragem. Eu expresso coragem. Eu expresso coragem. El amor. 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 Eu sinto o amor. Eu sinto o amor. Eu sinto o amor. O respeito. O respeito. O respeito. Muestro o respeito. Eu mostro o respeito. Eu mostro o respeito. Ira. Raiva Calmo a ira Eu acalmo a raiva Eu acalmo a raiva La tristeza 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 Consuelo a tristeza Consuelo a tristeza Consuelo a tristeza La sorpresa A surpresa A surpresa Agradezco la sorpresa Congratulo-me con a surpresa Congratulo-me con a decepción Desapontamento Desapontamento Lidio con la decepción Eu lido con decepções Eu lido con decepção El desafio O desafio O desafio O desafio Acepto el desafio Eu aceito o desafio Eu aceito o desafio El éxito Sucesso Sucesso Aplaudo el éxito Aplaudo o sucesso Aplaudo o sucesso Falha 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 Acepto el fracaso Eu aceito o fracaso Eu aceito o fracaso La victoria Vitória 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 Celebro la victória Comemoro a victória Comemoro a victória La derrota A derrota Supero la derrota Eu supero a derrota Eu supero a derrota El esforzo O esforço O esforço Aprecio el esfuerzo Agradeço o esforço Agradeço o esforço La paciencia 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 Practico la paciencia Eu practico paciencia Eu practico paciencia